Amareio 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 Mujemberehe, jangu milhakane, leyo zipporo, efiti mjufu Mavatozabawwe, leyo zipporo, urija nabahanga Mavati nivayo, nabarguanashaka Hagati hayu, hakora nungushaiche, uvuyobozi, bukuzu zanya Mujemberehe, jangu milhakane, leyo zipporo, efiti mjufu Mujemberehe, jangu milhakane, leyo zipporo, efiti mjufu Mujemberehe, jangu milhakane, leyo zipporo, efiti mjufu Você merece, chambu e hakari Leão se pôr, e fiquem o fú Leão se pôr, uri chamamari Leão se pôr, uri chamamari Leão se pôr, uri chamamari Leão se pôr, e fiquem o fú Leão se pôr, uri chamamari